Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo que quem fala é o Baraka e estamos aqui para mais um vídeo NFT E gente, o seguinte, estou trazendo um jogo para vocês aqui hoje Muita gente tem mandado mensagem no Instagram porque eu posto direto sobre outros jogos lá E tem me perguntado um jogo com baixo investimento que eles conseguem entrar Lembrando galera, eu estou apenas mostrando o jogo, isso aqui não é uma dica de investimento O dinheiro é seu e você tem que ver se você está apto, se você pode investir ou não esse dinheiro Então estou apenas mostrando aqui o investimento que a gente fez, né Eu estou gravando um vídeo hoje com uma participação, já vou falar para vocês de quem E aí você decide aí na sua casa como que você vai fazer, tá Eu vou mostrar o jogo, vou explicar para vocês como é que funciona para ganhar dinheiro O investimento desse jogo é muito baixo comparado com outros jogos É tipo, menos da metade dos outros jogos, tá Então para quem quer começar e está com uma renda baixa Seria uma boa ideia, né, pensar aí, estudar, ver se vale a pena e tudo mais Eu estou aqui hoje com o Azura galera, para quem não sabe o Azura ele manja muito Ele está em praticamente todos os NFTs aí que está tendo hoje no mercado Ele me ajuda direto em indicações também e ele vai falar um pouco do jogo Você apresenta aí, Azura, por favor Opa, olá pessoal, beleza? Meu nome é Azura, ou para os mais íntimos aí que me conhecem já, o Yuri Como o Baraka falou aí, eu estou presente aí, né, navegando nesse mundo de NFTs Estamos aqui, montando uma parceria forte aqui Estamos invadindo o mundo de NFT cada vez mais, né E desbravando esse grande mundo aí e tentando trazer vocês aqui também, né Porque nada é melhor do que compartilhar e a gente adquirir recursos juntos E é isso Então galera, o jogo aqui, ele é o Crypto Wolf Ele é um jogo onde você vai ter a sua matina de lobos Esses lobos vão fazer caças aí e você vai ter a sua recompensa de acordo com essas caças, tá? Você tem que comprar o seu lobo, montar a sua caverna, esses lobos vão viver ali Eles podem bridar e ter outros lobos Ou você pode preferir não bridar eles se você quiser E atacando os animais, você vai ganhando as moedas, tá? A moeda, galera, para quem não conhece, é essa Crypto Wolf aqui, ó Crypto Wolf Finance, tá? Eu vou deixar o link do jogo na descrição para vocês aí, para quem quiser acompanhar A moeda hoje está valendo 192 reais Aí muita gente vai falar assim, nossa, mas é caríssimo para entrar, não sei o que Não é, galera, não é Para você abrir um lobo hoje está custando 10 dólares, tá? Essa moeda, ela é proporcional porque ela é o oracle reverso, tá bom? Então você não precisa se preocupar com esse valor aqui A moeda não vai influenciar tanto E hoje, galera, para vocês entrarem no jogo com 10 lobos A média está saindo 600 reais É muito pouco, para vocês terem uma ideia Muita gente pergunta para mim do Bombe Crypto Bombe Crypto eu gastei mais de 5 mil, tá? O CCK, eu tenho 3 carros também, saiu mais de 5 mil Então assim, os jogos é tudo nessa média 5, 6 mil reais E esse está 600, ainda, né? Por enquanto, não sei como é que vai ser daqui para frente Então quem quiser pensar, quem quiser estudar Tem que ser agora, porque a hora de ganhar dinheiro É quem entra antes, tá, galera? É igual, diz o ditado Quem chega primeiro, bebe água fresca Vou estar mostrando um pouco aqui do site para vocês Esse é o site do Crypto Wolf Descendo logo aqui, galera Você consegue ver os lobos que você pode tirar Os lobos também tem raridade Igual a qualquer outro jogo, tá? Tem lobo da terra, do ar, do gelo, aqui do fogo E tem os lendários também, né? Eu acho que esse de asa aqui é o lendário, né, Azura? É, na verdade Existem lobos aí, né? Independente da aparência, né? Eles são baseados na aparência, nos elementos dele Mas além disso, eles têm a raridade Então você pode ter um desse de asa aí Que ele não seja um lendário, sabe? Ah, entendi Isso para muita gente não se confundir, né? É basicamente a aparência mesmo Mas claro, não só a aparência A gente vai chegar nesse ponto aí Mas não quer dizer que ele seja um lendário Apesar de ser muito bonito Não, entendi Aqui embaixo, galera Tem os materiais Esses materiais aí São para você construir sua caverna Por quê? Para você ter os lobos Você tem que ter a caverna, tá? Essa caverna que vai definir Quantos lobos que você vai poder ter Então O aconselhado aí Até quando a gente foi Foi entrar no jogo aqui Que eu falei com a Azura O aconselhado, galera Que você for entrar É começar pelos materiais Para você ver quantos lobos você vai ter Mas a gente já vai explicar isso mais para frente, tá? Então aqui no site Está falando sobre o Mind Que é você Coletar aqui os lobos e os materiais, né? Para fazer o seu pack Que seria a matilha, tá? Aqui o crédito você Para caçar os animais e tudo mais Tem aqui o Hunt E tem aqui o Earn Que é o seu ovo Que ganha essa moeda que eu falei para vocês Que é a Crypto-Ouf Finance, tá? Time de desenvolvimento Também está por aqui E vamos para o importante agora Vamos cair para o White Paper Que eu acho que é lá que está As coisas que realmente vão tirar dúvida da gente, né, galera? A primeira parte aqui falando sobre o token Tem aqui todas as informações do token Eu vou deixar o link para vocês Então vocês podem aí embaixo Clicar para poder ver Tem a distribuição do token aqui também Que é importante, né? E o que eu acho interessante do jogo, galera É a queima de moedas Esse jogo tem muita queima de moedas Eu vou mostrar para vocês, tá? Como que funciona a queima de moedas Lembrando Que pelas contas que a gente fez A gente também vai chegar nesse ponto O Azura vai explicar para vocês Mas pelas contas que a gente fez O ROID em vez de menos R$600 A tendência do retorno São mais ou menos 16 dias, tá? Se você entrar agora cedo, claro, né? Mas aí vai de cada um Aqui está falando O Crypto-Ouf é um jogo de navegador Então você pode jogar em qualquer dispositivo Seja desktop ou celular Então se você tiver um celular também Você pode conectar sua carteira Metamask e jogar pelo celular também Só que você vai ter que ter um navegador Que seja compatível Aqui está falando mais Crypto-Ouf é um jogo de NFT No qual irá permitir Que você se envolva em um mundo virtual Onde você é o chefe de uma matilha de lobos Isso permitirá que você os reproduza Troque, envios para caçar diferentes animais E enfrente outras matilhas de lobo De outros usuários, tá? O jogo é baseado na Binance Smart Chain E todos os gráficos serão ambientados Em mistura de 2D e 3D A diferença entre Crypto-Ouf e os outros jogos São as diferentes formas de tornar o jogo lucrativo Como uma economia equilibrada e perfeita Tanto para o usuário ganhar dinheiro Quanto para o jogo ficar estava a longo prazo Isso aqui é por causa da queima, tá, galera? A gente vai chegar nesse ponto para falar para você Aqui, ó, são os lobos Que o Azura estava explicando para a gente Os lobos são os personagens principais do nosso jogo Cada abertura de lobo terá um custo fixo de 10 dólares Então isso aqui é o que eu falei para vocês Cada lobo custa hoje 10 dólares Na cotação atual, 56, 57 reais Mano, isso é muito barato Para vocês, se ele der um carro no CC Car Ele custa 600 e pouca CC Car, né? Na cotação atual de hoje Isso aí dá... Deixa eu fazer a conta para você aqui Ó, só para vocês terem uma ideia 6 vezes 2, 2, 90 Vai dar 1.700 reais, tá? Cada um, tá? Aqui, 10 dólares cada um Então isso é muito barato É um dinheiro irrisório Então eu decidi trazer para vocês exatamente por causa disso O lobo terá características diferentes que são Raça Cada lobo terá raça diferente Completamente aleatória Entre terra, água, gelo, fogo, floresta, ar elétrica E a raça lendária Que terá vantagem sobre todas elas Todos os lobos serão extraídos aleatoriamente Com o nosso sistema de caixa E esta porcentagem deles Isso aqui, galera, é o seguinte Qualquer jogo é sorte, tá? Você pode abrir um lobo e já vir um lendário de cara Como você pode abrir 10 lobos e não vir nada É sorte E o acontece em todos os outros jogos Aqui são as porcentagens 14% para pegar todos E 2% lendário, obviamente, né, galera O lendário é sempre o mais difícil aí De pegar Mas o Azura, que é sortudo Ele conseguiu pegar uma caverna aí de diamante Que é a mais rara de todas, né, Azura? Isso mesmo É a última raridade, né É 1% de chance de drop 1% de chance de drop, galera Ele conseguiu pegar Vai acontecer com todo mundo? Não Mas Poderia acontecer com a gente mais vezes, né Igual Aqui, ó Todas as porcentagens podem variar com base na economia do jogo Dependendo da raça Quando o combate entre os usuários estiver habilitado Pode ter uma vantagem sobre outros jogadores Por exemplo O lobo de água Ele vai ter vantagem contra o lobo de fogo Porque a água, ela apaga o fogo e tal É coisa de elemento, né, galera Aí tem um sexo completamente necessário para a reprodução e caça Você sempre precisará de pelo menos um lobo macho e uma loba Ou seja Para você caçar, então, você vai ter que ter um macho e uma fêmea Se tiver só macho, eles não vão caçar E a chance de vir na caixa lá o macho e a fêmea é 50-50 Então pode ser que você abra aí e já vem um lobo e uma fêmea logo no começo A gente está fazendo um vídeo aqui Um rapaz acabou de se inscrever no canal aqui no meio do vídeo Acontece, galera Vida que segue Vambora Ó, nível Os lobos terão níveis diferentes Madeira, bronze, prata, ouro, platina e diamante, tá Então o diamante é o mais forte aí, né E isso vai determinar diretamente no ataque do lobo, tá, galera Quanto maior o nível, mais forte o bicho é Ataque e defesa Cada lobo tem um valor aleatório de acordo com o seu nível E é o que lhe permitirá caçar animais mais ou menos poderosos Ou seja Você tem que caçar os animais de acordo com o nível da sua matilha Se você caçar um bicho muito forte e sua matilha for fraca Aí a chance de falhar é grande, né Azul? É isso mais ou menos, né? Exatamente Tem jogos, né Que um bastante famoso aí Que infelizmente teve seu problema aí Mas que já tá renascendo, né O Crypto Minds Ele tem mecânicas bem parecidas, né O Crypto Gods também é outro que Bem conhecido Que esse jogo tem mecânicas parecidas Então basicamente você vai Com base no ataque mínimo De cada animal que você pretende caçar Você vai ter a porcentagem de sucesso E você vai lá tentar Ter sucesso na caçada desse animal, né Então Quanto maior o prêmio Menor a chance de sucesso da caçada E é isso, né Quanto menor a chance de sucesso Maior a chance de perda, né Obviamente Aí aqui tá falando sobre a porcentagem, galera Dos níveis Por exemplo, diamante É 1% de chance de você pegar um lobo diamante Ele vem com 185 até 222 de ataque A defesa, mesma coisa Depois tem platina, ouro, prata, bronze E madeira sucessivamente Ou seja É a chance de você pegar o bicho aí Forte É pequena Mas acontece, tá, guys Acontece Inclusive eu tenho tido muita sorte Nos jogos, graças a Deus A gente tá abrindo as caixinhas E tá dando bom Vamos agora aqui nas cavernas E aqui, galera É onde você vai guardar os seus lobos Onde eles vão ficar, né Onde os seus lobos vão ficar Ó Cavernas são o que determinam O tamanho da sua Aqui tá falando mochila Mas é a matilha, né, Azura Acho que é a tradução aqui Que ficou meio errada Isso, por causa da tradução Google, né Ele traduz o pack como mochila Mas é a matilha, né Mas na verdade É porque no white paper Eles abreviaram, né Não botaram a palavra inteira Seria as duas palavras, né Wolfpack É, Wolfpack Eles botaram só pack Então o Google traduziu como mochila, né Na verdade é a sua Wolfpack É a sua alcateia, né Entre aspas, matilha Então, é isso É o que determina, né A quantidade Como o Baraka tá dizendo aí As cavernas, né Os materiais Elas que determinam A quantidade de lobos Que você vai poder Conter Nesse Bando, né Nessa sua alcateia E a gente Eu vou chegar mais pra frente Nesses detalhes aí Mas É isso Vamos que vamos Aí aqui tá falando o seguinte Você pode aumentar ou diminuir Sua caverna com os materiais Ah, por que eu ia diminuir minha caverna? Tem um macete também aí Às vezes não é muito bom Você colocar muito lobo, galera Porque a queima do jogo Ela é alta, tá Então dependendo do tanto de lobo Que você tiver Você vai ter uma queima muito maior Do que você teria com menos lobos E lobos mais fortes, por exemplo A gente vai chegar nesse ponto aí Vamos explicar pra vocês Até interessante isso Pra quem gosta de cruzar os bichos Pra ter outros bichos pra vender Porque tem gente que faz isso Em vários jogos E ganha dinheiro só com isso Tem gente que só ganha dinheiro Com o Breeding, né Que é você ficar fundindo os bichos ali Pegar os bichos mais fortes E vender no Marketplace É uma estratégia também Cada material vai aumentar De um a seis buracos Dependendo da sua raridade E você pode usar no máximo 20 materiais pra fazer a sua caverna Ou seja, se você tem 20 materiais aqui Vai influenciar Se for tudo diamante Coisa que é quase impossível de acontecer Mas se fosse tudo diamante Você pegava 20 vezes 6 Sem saber quantos lobos você ia poder ter Um exército de lobo, né Do mesmo jeito do lobo, galera Cada caixa de material Vai valer também 10 dólares, tá Então você tem que ter 10 dólares Pra abrir o lobo E 10 dólares pra abrir a caverna, tá Então a gente já vai chegar no ponto Que o Azura fez uma continha aqui Que ele é mais safo nas matemáticas E a gente vai tentar explicar pra vocês Então aqui tem as porcentagens O Azura, como eu falei, deu sorte Ele pegou aqui uma caverna de diamantes Que tem seis buracos Ou seja, você pode ter seis lobos, né Azura? Cada buraco desse é um lobo Isso Você se refere à caverna? Na caverna, isso Pronto Na caverna, existem as raridades A diamond, né Que é a de diamante É a de maior raridade E ela pode conter seis lobos Então, como o Baraco tá dizendo O ideal é que você tenha menos lobos E mais fortes Pra você, na hora de queimar Na parte de queima De token Você não ser tão penalizado E ter um payback, né Em menos tempo Ou seja, o seu ROI Sem menos tempo Você em questão ali de No máximo duas semanas Você já tá com o seu ROI na mão E se quiser reinvestir no jogo Ou Parar por ali E só ficar Pegando lucro Enfim Aí vai depender do plano Estratégia de cada um, né Lembrando que o jogo já vai ter O Marketplace Vai ser lançado agora recentemente O jogo também vai sair agora recentemente E assim Se você não quiser ter muito lobos Você pode colocar no Marketplace Pra vender também É uma estratégia viável aí Agora vamos chegar em mais um ponto Que é um ponto muito importante Que são as poções e acessórios Porque isso aqui vai influenciar muito Na gameplay E também no ganho Do seu Da sua matilha Porque A gente vai ter Como é que fala? Coisas que vão influenciar muito aí Na trajetória Se você vai ganhar Ou até perder, né mano Se você for um cara Que não jogar na estratégia certa Apesar de ser bem difícil Isso pode acontecer De você perder Muitas caçadas aí Mas isso é fácil de contornar A nossa mochila Terá a opção De poder transportar Três acessórios equipados Ou seja Você pode colocar Três acessórios ali Na sua mochila, tá Não podendo equipar Vários acessórios Da mesma classe Por exemplo Um pacote pode carregar Anjo da guarda Garra de ataque E armadura Isso aqui é só um exemplo Você pode colocar O que você quiser Na sua mochila Aí tem os acessórios Tem a garra de ataque Que aumenta o ataque Da matilha, né Tem armadura de defesa Que aumenta a defesa Tem o anjo da guarda Se alguém Se a matilha morrer E você Usar da equipada Ela vai ressuscitar A matilha com 20% da vida E o item será destruído Após ressuscitar Ou seja Se os seus lobos morrerem Eles vão voltar a vida Com 20% da vida, tá E tem o lucky goblin Que pelo que eu entendi aqui Ele vai ajudar você A achar uns baús mais raros, né Recompensas mais raras, né Ao caçar além da recompensa Teremos a possibilidade De receber uma caixa De acessórios de 5%, tá vendo É pequena a chance Mas é aquele negócio, né galera Cabe todo o risco, né Aqui tem um exemplo Tudo mais Eu vou deixar o white pay Pra vocês darem uma lida Depois de estudar Por conta própria E vem as poções Poção de revivificação Você pode reviver Seu pacote, né Sua matilha, tá Esse pacote tá errado A tradução E ela reviverá com 20% de vida Ou seja Tem o mesmo efeito Do anjo da guarda, tá Aí tem poções Elas restaram a vida Podem ser por porcentagem Ou ponto de saúde A gente vai mostrar isso Mais embaixo Poção de duplo ataque Nos dá a possibilidade De fazer duas caçadas Naquele dia Ou seja Você vai pegar a sua matilha Em vez de você caçar um bicho só Se você tiver uma poção Dessa aqui de duplo ataque Você caça dois Isso é muito bom Isso aqui é muito bom Pra aumentar o ganho Da sua matilha Pra você poder farmar mais Vamos dizer assim, né Poção de proteção Cobre parte do dano recebido Na caçada Para poder usar A vida útil da embalagem Tem que ser De 100% Isso aqui eu não entendi muito bem Como é que funciona Essa porção de proteção aqui Azura Essa poção de escudo Ou a shield potion Ela evita De sua matilha Ser danificada Ou seja A sua matilha Não vai perder HP É preciso que sua matilha Esteja com 100% de vida Então quando ela estiver Com 100% de vida Você pode usar Essa poção Para se manter imune Ou seja Você está livre De qualquer dano Então você vai continuar Com o seu 100% Após a caçada Tendo ela falhado Ou tendo sucesso Então Você vai estar Imune A danos Ali nessa poção Ela é muito interessante Então eu já entendi O problema aqui Está na tradução A embalagem Aqui deve ser matilha Para poder usar A vida útil da sua matilha Tem que ser de 100% Ou seja Se a matilha não estiver Com 100% de vida Você não consegue usar Agora eu consigo entender Se a sua matilha Estiver cansada Você não poderá Desmontar os itens Está falando aqui O custo para abrir Cada card será De 10 dólares Pago em seu Wolf Ou seja Para você abrir As caixas também Vai ter um custo Essas caixas Podem vir um item Que vale 10 dólares Ou não Vai depender do mercado Vamos ver como vai ser as vendas Todas as receitas Porções e acessórios Diretamente para A pool de recompensa Aí vem a tabela De probabilidade Que é o item mais raro Para o mais Vamos dizer assim Ruim Vamos dizer entre aspas A porção de reviver 0,10% É muito difícil de pegar Porque isso aqui Vai valer dinheiro demais Esse aqui é um dos itens Mais importantes do jogo Porque se a sua matilha morrer Você não consegue farmar mais Você vai ser obrigado A comprar né Azura Exatamente Se você Por algum motivo Você acabar Tendo a sua matilha Sendo morta Você vai precisar Desse item De reviver O revive potion Para você conseguir Estar revivendo A sua alcatéia A sua matilha Se não Ela ficará inutilizada Ela ficará parada Até que você reviva E possa estar dando Continuidade Ao seu farm E na sua gameplay Continuando aqui galera O segundo item É um ataque duplo Que você pode caçar Duas vezes no mesmo dia Tem 0,5 Ou seja Metade de 1% Para você A chance de você pegar Mas pode acontecer também O anjo da guarda Aqui também da defesa Tem também 10% O anjo da guarda Na verdade Pelo que a gente Leu lá em cima Ele faz a reviver Isso mesmo Só que lembrando Para onde a guarda Funcionar Você tem que equipar Ele antes da caçada Pelo que está falando Aqui Já tem que estar equipada Antes de você morrer E a poção não Então tem essa diferença Dos dois Aí vem o goblin A poção de vida Pode ser em porcentagem Tanto em porcentagem Quanto em vida Por exemplo As cores 50% 20% 10% 5% E aqui 2000 1500 1500 200 E tudo mais Temos o escudo Também As garras de ataque Que também vão dar mais ataque Caso você queira Caçar um bicho mais forte Vamos dizer assim Caçar um bicho mais forte E tem as armaduras também A próxima parte Agora a gente vai falar Da criação Ela não estará disponível Até a segunda fase do jogo Ou seja Ela ainda vai ser implementada E permitirá Que você reúna Vários lobos Da mesma raça Tem que ser da mesma raça Um gênero diferente Para criar outros lobos E poder lutar com eles Ou vendê-los no mercado Ou seja Mesma raça Deve ser A raça é o elemento Terra, fogo Né O Azura Isso Eles chamam de raça aqui Mas na verdade São os elementos Né Que aí você vai Desde água Terra Gelo Fogo Floresta Ar Elétrico E Tem um elemento aqui Que eles chamam de elemento lendário Que literalmente É o NFT O lobo lendário Que tem 2% de chance de drop O que não é tão ruim Se a gente comparar Outros jogos em NFTs É até uma porcentagem de drop Razoável Razoável né Então é isso galera Tem que ser gelo com gelo Macho com fêmea E aí você vai ter um novo lobo aí Para você poder vender Ou colocar para lutar Vai depender de você Da sua estratégia Do que você tem Na sua matilha Se a sua matilha for fraca Você pode agregar isso Para ela ficar mais forte Se a sua matilha for muito forte Você não vai querer um lobo a mais Para não ter tanta queima Você vende ele no mercado E pronto As matilhas são NFTs criadas A partir do conjunto Da caverna e do lobo E ambos são necessários para casa Ou seja Você é obrigado a montar Uma matilha Então você vai ter que ter Um número mínimo de ataque A gente vai explicar isso também Depois de ter seus lobos E materiais Você pode criar uma matilha Você tem no máximo 20 materiais Que dependendo da sua qualidade Você pode ter mais ou menos Lobos na sua matilha Igual a gente explicou mais cedo E para você adicionar Um lobo E material na matilha Vai custar 0,25 centavos de dólar Para cada um Tanto o material Quanto o lobo Então isso aqui é mais uma queima Também que você vai ter que fazer Ou seja Toda vez que você tirar um lobo E for colocar outro Você vai ter que pagar isso aqui Né Azura Isso Toda vez que Você for montar sua matilha Você vai ter que pagar Aqui Eles não deixam Muito claro E eu acredito Que levando em conta Ou levando em conta Outros NFTs Você não possa Remover os lobos Tá Aqui eles só abordam A parte de você adicionar Então isso é algo Que pode ser abordado No futuro Mas até o momento Você vai adicionar Os lobos E materiais Naquele Espécie de mixer Vai misturar eles ali Vai fundir Juntar Enfim E vai montar O que eles chamam de wolf pack Ou seja A alcatéia e a matilha Que é nada mais Do que a junção Dos lobos E das cavernas Que vai se tornar Um novo NFT Composto de NFTs lobos E NFTs cavernas E é essa Sua alcatéia Nesse wolf pack Que vai ser usado Pra caçar Determinado animal E aí vai ser O seu farm diário Então galera Resumindo O seu farm Vai ser feito pela matilha Você não consegue ter um lobo Só e colocar ele pra caçar Por exemplo Então você vai ser obrigado A montar a matilha Tem essa queima de 25 centavos Também Mas ainda tem mais queimas Que a gente vai mostrar pra você A próxima aba Aqui galera Vai falar sobre a vida A vida da nossa matilha Será feita da soma do ataque E defesa do lobo Ou seja Você vai pegar os seus lobos E vai fazer ali Somar os ataques dele Mas a defesa Vai dizer quanto de vida A sua matilha tem Ele dá um exemplo até aqui Se tivermos uma matilha Com 3 lobos Com 100 de ataque E 100 de defesa A nossa matilha Terá 600 saúdos Ou seja Cada lobo com 100 de ataque E 100 de defesa 200 vezes 3 600 conta básica Ao caçar nossa matilha Receberá dano O dano Será maior Se falharmos na caça Ou seja Se você matar o bicho Mesmo ganhando A sua matilha Vai sofrer dano Ou seja Vai chegar num certo ponto Que você vai ser obrigado A curar a sua matilha Isso aí é a queima do jogo E queima a gente sabe Que é super necessário Tá guys Aqui ele explica Se tiver uma caça bem sucedida Sofremos um desgaste De 4% da vida do alvo Ou seja Quanto mais HP o alvo tiver Mais dano você vai tomar Quanto mais fraco o alvo for Menos dano você vai tomar Tá Então aqui ele explica Se atacarmos uma vaca Que tem 3000 de HP O rebanho sofrerá 120 pontos de dano O rebanho que ele fala Que é a matilha Tá galera Entendeu Aqui seguindo Se você falhar Você não morre diretamente Tá guys Não é porque você vai falhar Uma vez Que seus lobos vão morrer Você vai perder a matilha Vai perder dinheiro Não é assim que funciona não Se falhar você toma 10% de dano Aumenta o dano bastante É mais que o dobro Claro E é importante que você não falhe Eu acho que falhar vai ser muito ruim Porque se você falhar 10 vezes Já era Dá 100% E já era Você vai ser obrigado a reviver os bichos Vamos falar agora da energia Quando ele fala rebanho A tradução é errada aqui Do tradutor Então vamos falar matilha Cada matilha terá um gás de energia Ao caçar Quanto mais longe o animal estiver Maior será o gás de energia O custo de energia Será 2,5% da recompensa Pago em seu wolf Ou seja Você vai ter que pagar 2,5% de custo Da recompensa que você teve Entendeu? Sobre o que você ganhou Naquela caçada A energia será contratada Antes da caça Você é obrigado A recarregar a energia Então antes de caçar Né Azul É isso? Isso Exatamente É isso aqui ficou simples Esse link aqui galera Mais uma queima também Ele tem vários sistemas de queimas Esse jogo vai ter muita queima Mas mesmo assim Dá pra ganhar muito dinheiro E aquele negócio né galera A queima é importante Se você quiser ter um jogo Que vai durar muito tempo Tá? Como alfa da matilha Para casar com sua matilha Você deve fortalecer O vínculo que seus lobos têm Uma matilha de lobos É uma unidade social Extremamente complexa Uma grande família De pais Descendentes Irmãos Tios Tias E as vezes Dispersores de outras matilhas Há lobos velhos Que precisam de cuidados Filhotes que precisam ser criados Adultos e jovens Que estão começando a se firmar Tudo alterando a dinâmica da matilha Cada matilha tem um número De lobos e materiais E você deve pagar Uma fiança Para cada um dos seus lobos Ou seja Você vai ser obrigado A pagar aí Um certo valor Que aqui no caso Seriam 0,5 centavos por dia Para os seus lobos Todos os jogos Têm esse sistema de queima É muito importante Por exemplo No CCK você tem que colocar gasolina No jogo e tal Você tem que fazer várias coisas No CEPAM também Tem que abastecer Isso aqui galera É necessário Para poder ter a queima E é interessante ver Que eles colocaram Vários sistemas de queimas Que eles estão pensando Num jogo que vai durar Mais tempo A calção mínima Será de 7 dias Até o máximo de 30 dias Assim que o link O link quando ele fala Galera é o contrato Espirar ele deve ser Renovado novamente Se você Separar sua matilha Perderá o vínculo Que fez com ela Ou seja Aqui ele fala Sobre separar O Azul Eu acho que vai ter Como sem retirar Algum lobo Da matilha Mas Ninguém vai fazer Porque se você fizer Você perde o vínculo E vai ter que pagar Outro contrato Beleza Então você Não vai ser Não vai ser possível Alterar A matilha Sem perder o contrato Não é isso Azul Exatamente Aí você vai ter que Estar contratando Novamente Vai ter que estar Gastando Queimando esse token Novamente Isso é bom galera É bom Porque assim A queima vai ser maior E vai fazer com que A galera segure A matilha dela Até acabar o contrato Porque ninguém vai querer Ficar gastando com o contrato Então isso faz o que? A galera Holdar mais a moeda O termo Holdar Significa segurar E a galera vai ter que segurar Por exemplo Você comprou um contrato De sete dias E aí depois Você comprou um lobo Ele é mais forte Você vai ter que segurar Porque senão Ou você paga né mano Mesmo você pagando ou não Você vai estar ajudando O sistema do jogo A economia do jogo A fluir né Aqui eles estão falando Um pouco sobre os O que você vai caçar e tal E essa parte interessante Do jogo é onde A gente começa a ganhar dinheiro A caça é o que gera Recompensa em nosso token Do seu wolf Dependendo do poder De ataque da sua matilha Você pode atacar animais Mais fracos Ou mais fortes Aí você que vai escolher Risque em conta De cada um Lembrando que tem bichos aqui Que a porcentagem de perder É bem maior Dependendo da força Dos animais que você ataca Você pode caçar Uma recompensa menor Ou maior do nosso token E aqui Tem toda a descrição A galinha por exemplo Vamos supor Que você tem uma matilha Que você só ataca a galinha Não faz mais nada Eu só quero matar a galinha Meus lobos Só vão matar a galinha Você vai ganhar 9 dólares Aqui Por caçada Ou seja Por dia E a galinha tem apenas 300 de vida Depois vem o pato Também tem 90% de chance De sucesso igual a galinha Só que ele tem 600 de vida Ele vai dar mais dano Nos seus lobos E você vai ganhar 18 dólares Isso aqui é diário Né Osura Isso É o seu farm diário Lembrando galera Que não é só taxa de sucesso Muita gente vai olhar E falar 90% de chance Eu vou bater nessa galinha Se ela tem 300 de vida Ela vai te dar dano Ganhando ou perdendo Você vai tomar dano Então se você pega Sei lá Um elefante Que é o mais forte de todos Ele dá 627 dólares Mas só que você vai tomar 4% de 8 mil De dano aí Direto na sua matilha Mesmo ganhando E se você perder Você toma 10% Que seria 800 de dano Ou seja O Osura Por exemplo Ele com 3 lobos A gente tava fazendo a conta Ele ficaria com mais ou menos 600 de ataque No elefante Ele ia morrer direto Ia mamar direto Ou seja É um risco muito alto Pra você se arriscar Né Osura Com toda certeza É um risco alto Pra ganhar 600 dólares Mas eu não sei se No final compensaria não Porque se você morrer Mas é aquele negócio Né galera Pode ser que tem gente Que monte uma matilha gigante Com 15 lobos Tudo mundo forte Aí fica outro nível Outra coisa Melhora bastante a gameplay Mas vai depender do seu investimento E o que a gente vai mostrar Pra vocês É um investimento mínimo Uma matilha menorzinha É pra você gastar pouco Igual eu falei 600 reais Que é bem pouco Pra começar em NFT hoje E aqui Continuando Temos o Hunter Bonus O bônus de caçada Será aplicado Aumentando a chance De sucesso da caçada Em 0,5% Para cada 50 pontos de ataques Excedidos O necessário Para caçar o animal Por exemplo Para caçar um crocodilo Precisamos de 5 mil De poder de ataque Nossa 5 mil Ou seja Tem que ter um número De poder de ataque Como é que eu vou falar Específico Pra você atacar cada bicho Então já não tem como Atacar um bicho forte Com uma matilha fraca Se nosso rebanho Tiver 5 mil De poder de ataque Teríamos um bônus De caçador de 2% Atingindo 52 De probabilidade de sucesso Ah Isso aqui afeta Direto na probabilidade Para obter A recompensa de 302 Então guys Aqui ele falou o seguinte Precisamos de 5 mil Deve Que na hora de atacar o bicho Vai ser obrigado Que você tenha um poder Aí Como é que eu vou falar Semelhante né O Azura Ao do bicho Vai que você postar Que ele é o superior né Isso Se Quanto maior né O seu poder Você tem mais chance né De De obter a vitória ali Até por conta desse bônus De O bônus da caçada né Então Tem uma fórmula né De cálculo aí Aí no White Paper Ele deixa claro Mas eu Vou estar abordando um pouco Melhor isso aí Pra ficar mais claro E vou estar também né Falando aqui Onde você pode encontrar Essas informações Mais detalhadas Aqui galera Bônus de caçador É limitado a 90% Ou seja Na galinha E no pato Não vai funcionar Porque ele já tem 90% E já é o cap né O limite tá Aqui a taxa de retirada Antecipada Ou seja Como todos os jogos Tá galera Normal Você não pode retirar O dinheiro assim Que ah joguei hoje Quero sacar amanhã Não é assim que funciona Nenhum jogo É assim Você pode sacar Na verdade Na verdade você pode Mas aí você perde Muito dinheiro Igual lá no CCK Eu vou dar um exemplo Pra vocês Quando você saca Antes dos 5 dias Você perde 50% É muita grana Então ninguém faz isso É loucura Aqui do mesmo jeito galera Vai ter uma taxa De retirada Antecipada De 45% Ou seja Não é interessante Que você saque O seu dinheiro Antes da data Que você possa perder Aí uma porcentagem Mesmo que seja mínima Mas aí vai de cada um Tem o bônus de titular Aqui Após 15 dias O saque será de 0% Se você mantiver Seus tokens não reclamados Terá uma série de vantagem A cada 3 dias Ou seja Isso aqui é o hold Tá galera Que significa Holdar Pra quem não sabe É um termo que os brasileiros usam Hold em inglês É segurar Então você vai estar segurando Sua moeda E se você segurar Na sua carteira Ou seja Não vender Você vai ganhar um bônus Aí a cada 3 dias Dependendo da quantidade De touca que você tem Tá Com a reclamação Todos os bônus serão perdidos Ou seja Se você sacar Você perde tudo Beleza Então pra quem quer Isso aqui é muito bom A longo prazo Pra quem quer segurar Ah não vou sacar Uma vez por mês Você vai ter aquele bônus Todinho Mês todo Aí no final você saca Perde o bônus E começa de novo Do zero Né Azura Mais ou menos isso Exato Então Você vai ter ali Um período De no mínimo 15 dias Pra você poder sacar Sem Pagar uma taxa Né Você vai pagar Uma FII De 0% A partir do 15º dia E após você sacar É resetado Né Então aí Começa novamente A taxa máxima E vai Decrescendo A porcentagem citada A cada dia Aqui galera Todos os pacotes Ganham 5% De escudo Amuleto De fogo De fogo Os lobos De fogo Ganham 3% De ataque Ah tem aqui Os amuletos Específicos Pra cada Vamos dizer assim Pra cada Raridade Raça Na verdade Trindade De netuno Lobos de água Ganham 2% Martel De todos Lobos De relâmpago Amuleto Para roubar Vida Nossa Isso aqui é interessante Se a casa For bem sucedida Você recupera 1% De sua vida Isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom Amuleto Da lua cheia Você recupera 10% Da vida Em todas As suas Matilhas Quando É lua cheia Caraca Que louco Que doido Olha isso aqui Quando for lua cheia Você ganha mais vida Tipo como fosse Bagulho de lobisomem Interessante também Talismã De homo E remo Todos os lobos Adquirem 1% De ataque Contra animais Acima do nível 11 Anel da fortuna Ganha 2% De saque Ao caçar Desejo concedido Você pode trazer Um pacote De volta a vida Um pacote Não Uma matilha De volta a vida Sem usar a porção De reviver O resfriamento Olha isso aqui É bom demais Esse aqui É bom demais O azul Porque isso aqui Vai fazer o cara Economizar uma grana É E só Uma Correção Existe na verdade Aqui até então 3 meios De você reviver A sua matilha Sua cauteia Que é com esse bônus De desejo garantido Que você pode estar ali Trazer de volta A vida Sua Sua matilha E existe também Ali voltando Para os poções E acessórios Existe o acessório Chamado O anjo Guardião É isso aí Isso aí eu li Eu mostrei E você Se você tiver com ele Equipado Esse acessório Ele vai reviver O seu alcateia Com 20% de vida E existe a poção De reviver também Que ela literalmente Revive Sua alcateia Com 100% de vida Ali Mas Como o Baraka Explicou Ela só tem 0.10% De chance De drop É mais fácil Pegar Rodando Por que Mais fácil Pegar Rodando Porque é um trem Garantido Você só tem que Rodar a moeda E você vai ter Ele garantido Que você vai ter O revive Vamos dizer assim Reviver os seus animais E tem o último Que é a promédia Noobis Que ela vai curar Sua matilha Em 100% Também tem Um cooldown De 30 dias Aí vocês perguntam Ah mas 30 dias É muito Galera Se não for assim Também Aí a queima Começa a ficar Mais inútil Porque eles Vão dar Muita vantagem Não pode ser assim A queima Tem que ser Uma coisa importante E uma coisa Que consiga gerar Uma queima maior Para que Para que dure Mais a moeda Com preço elevado Então só pode Usar esses dois 30 dias Mas mesmo assim Compensa demais Por que Vamos supor Que você tem uma matilha Você jogou 30 dias E eles morreram Se você tiver Roldado a moeda Eles vão reviver Você vai jogar Mais um mês Sem gastar Aí a porção E eu vou falar Para vocês Essa porção Vai ser bem cara Tá guys Não leve Não pensem Que vai ser Uma coisa barata Vai ser um Trenzinho mais caro Um pouco Porque é um item Importante Vai ser o combustível Vamos dizer assim Dos seus lobos Porque se eles estão mortos Você não consegue farmar Aqui vai falar um pouco Sobre o mercado Que é o marketing Para quem não sabe Todos os jogos Também tem o marketing É importante o marketing Também No mercado Você pode comprar e vender Seus lobos, materiais, pacotes E pacotes de NFT Ou seja Dá para vender a matilha Fechada Você monta a matilha Fechadinha bonitinha E vende ela inteira Lá no mercado O mercado usará Seu ovo como token de troca Ao fazer uma transação Eles terão uma taxa De 15% sobre o valor Que será devolvido Ao pool de recompensa Isso aqui é queima também Mais uma queima Uma queima aqui De 15% Que volta para o pool de recompensa O que é o pool de recompensa É onde você ganha dinheiro Onde vem o Vai me rir O cascalho Você não pode vender Sua matilha Se ela estiver cansada Isso aqui é interessante também Você vai ter que deixar o bicho Ali 100% Sem caçar Para que você possa vender ele Aqui vem as recompensas Lua Lua é o nosso oráculo Como eu falei no começo de vídeo Eles usam o oráculo invertido As recompensas Ao sair para a caça Terão um valor fixo Em dólar A lua se encarregará De equilibrar o pagamento Em fichas Do seu ovo Ou seja Quando falaram Fichas Que é o token Por exemplo Se você caça um animal Com uma recompensa De 10 dólares E o seu ovo Vale 1 dólar Você receberá Um total de 10 moedas Ele vai equilibrar Ali o token Pelo dólar Então a moeda principal Do jogo aqui Vai ser o seu ovo E o dólar O dólar vai ser importante também O objetivo é definir Um valor fixo Para que a recompensa E manter uma economia equilibrada A abertura dos lobos Em materiais Também tem um custo fixo O que significa Remover as barreiras De entrada de novos jogadores Isso que eu falei galera Isso aqui por que? Isso é importante Para quem vai entrar Não entrar e não gastar muito Igual eu recebo Tanta mensagem Falando assim Nossa paraca Eu queria tanto entrar Eu queria tanto Ter uma rendinha extra Ganhar um dinheirinho Arriscar um pouco Porque igual eu falei galera Isso aqui é um investimento De alto risco Você tem que saber Onde você está entrando Se você tem que estudar Ver se você tem um dinheiro Que você está disposto A arriscar e tudo mais Então é igual eu falo Por isso que a gente Não dá dinheiro de investimento Eu mostro o jogo E falo galera É sua conta em risco É o seu dinheiro Tome cuidado com o seu dinheiro Mas é sempre bom Arriscar menos É muito melhor você arriscar 600 reais Tu quer arriscar 4 mil Em outros jogos Que estão com a moeda Lá em cima Aí tem aqui a fase Da lua O cripto-volver Terá uma conexão Com as fases da lua No mundo real Surpresas serão Reveladas em breve É hora de olhar para a lua Isso aqui galera Aquele negócio Que a gente leu A gente leu um Mas vai ter vários Pelo jeito O que a gente leu é o seguinte Quando tiver a lua cheia Os bichos vão ficar Tudo mais fortes É bom para farmar No dia de lua cheia Você vai ficar ligado Para poder farmar Aqui é o roteiro Que mostra o que vai sair E agora o seguinte A gente vai mostrar um pouco Da conta A gente vai mostrar um pouco Aqui da conta Da conta aqui do Do Azura Para que vocês possam Entender um pouco O que está acontecendo Beleza pessoal Esse aqui é o site É o Cryptowolf.finance Aí você vai encontrar Esse site aqui Vai ter aqui o link Para você ir para PanquexSwap Já com o token Para você importar E estar adquirindo Comprando o token Esse botão é muito importante Só cortando o Azura Rapidinho Porque é o seguinte Às vezes Às vezes não A maioria das vezes O cara lança Aqueles token Falso Então sempre Peguem o contrato No site oficial Não peguem Contrato de terceiro Se você comprar Uma moeda Que não é oficial O dinheiro não vai Para o jogo E você não vai Receber o seu dinheiro Pode seguir Pode seguir Azura Beleza Aqui quando vocês Entrarem nesse site Vocês vão ter o link Do whitepaper Conforme o Baraka Estava seguindo Mostrando para vocês Tem aqui O whitepaper em inglês Ele já vem por padrão No espanhol Então enfim Vocês vão ver O whitepaper E tem aqui O play game O jogo Ele ainda não está Jogável Ele está previsto Para ser lançado Agora dia 26 de dezembro De 2021 Mas você já pode Esquematizar A sua Entre aspas Fleet Como era conhecido No CryptoMines Você pode Esquematizar Organizar já A sua Wolfpack Você ainda não pode Criar ela Mas você já pode Estar estruturando Como eu vou estar Explicando aqui Ah lembrando Só uma coisa Azura Mostra de novo A Wolfpack lá Que eu esqueci de falar Desse bônus também Que está tendo Para quem entrar agora Antes do jogo sair Até sete dias Depois que ele lançar Não é isso? Isso Aqui está dizendo E vai ser lançado Em alguns dias A funcionalidade De você estar Criando a sua Alcatéia E durante Os sete primeiros dias Que sair Essa funcionalidade As pessoas Que construírem Que criarem A sua Alcatéia Vai ter um bônus Permanente De 20% A mais Na sua recompensa Ou seja Se você monta Uma Alcatéia Para atacar galinha Que tem um rendimento De 9 dólares De 9 dólares Já vai ganhar 1,80 De graça Você vai ter Um bônus De 20% Então 20% De 9 dólares Você vai ter Aqui 1,8 Ou seja Você vai conseguir Em vez de farmar 9 Você vai farmar 10,8 E é isso É muito importante Um boost Um bônus A mais Um upgrade No seu Retorno Do investimento Seu Payback Então ele vai Virar em menos Tempo É mais Uma segurança Para você Bom Indo direto Ao ponto Sobre o ROI Que é o que as pessoas Mais se importam Aliás Todo mundo Se importa O ROI Tem aqui Um esqueminha De você Está gastando No máximo Entre 100 A 150 dólares E não passa Disso Você pode Com 100 dólares Estar montando Um time Hoje Então aí Se você olhar Aqui 100 dólares Hoje É 567 Ah Mas Como Azura Você vai conseguir Isso Bom Vamos lá O esquema É o seguinte Você vai começar Mintando As cavernas Lembrando Como o Barack Explicou Ele Funcionou No sistema Oracle É o Oracle Reverso Eu vou chegar Nesse ponto Então A entrada Eles rompem Essa barreira De entrada Nossa Entrei Depois O token Já está Lá na lua Já está 50 dólares 40 30 dólares Aqui não vai ter Esse problema Porque O custo De mint Sempre vai ser Fixo Certo Então Para mintar Uma caverna Custa 10 dólares Custa 10 dólares Aqui Essa Quantia Aqui É Equilibrada É convertida Aqui para o valor De 10 dólares O lobo Também custa 10 dólares E é isso Então O que acontece A estratégia É o seguinte Você vai começar Mintando as cavernas Porque se você Acontecer como eu Aqui que mintei a caverna E de primeiro Mint já veio Uma caverna Diamond Que é a última Raridade Veio essa daqui Diamante Se a gente Se a gente for lá E olhar as cavernas As caves Ela tem uma capacidade Para 6 lobos Então beleza Já começamos bem 6 lobos Aí você partiria Para os lobos Para mintar os lobos Porque o mínimo Que você precisa Ter para começar A jogar É 300 de ataque Então se a gente For aqui nos Animals A gente vai ver Que a galinha Podemos até traduzir Aqui pelo google Frango A galinha O frango Ele vai Precisar de Ele vai ter 300 de HP Então aqui Você vai precisar De 300 de ataque Para estar Começando a jogar Ah eu Com 300 de ataque Só posso arriscar Nesse daqui Não Você pode arriscar No pato também Entendeu Você pode É Você tendo 300 De A galinha aqui O frango Ele tem 300 De HP Então você precisa De 300 de ataque Aqui Ah mas Se eu tiver mais Se você tiver mais Você vai cair No cálculo aqui Do bônus de caçada Que eu vou explicar Já já Como é que funciona Apesar Apesar que na galinha Não ia funcionar Porque o winrate Máximo é 90 Então na galinha Não tem como afetar Mas poderia afetar Ali no raccoon Que é o Raccoon seria Tipo aquele Como é que era Aquele bicho Tipo guaxinim Guaxinim Isso mesmo Isso É o guaxinim Então Lembrando né A porcentagem Máxima Que você tem De sucesso É 90% Então o bônus De caçada Ele não iria Influenciar aqui Mas sim nos outros 85 Em diante né Mas vamos lá Voltando a parte Do Roy Que é o que interessa Você Mintando Uma caverna Essa daqui Uma diamond Por exemplo Se você der sorte Que ela tem 1% De drop Rate De chance de dropar 1% Mas vamos dizer Que você consiga Pronto Consegui Pô Quanto eu gastei aqui Uma caverna Total de 10 dólares Você gastou Vamos lá Mintar uns lobos Aí se você Der sorte Como eu Ou melhor Chegar aqui Peguei um lobo Vamos colocar 5 Vamos colocar 5 lobos Para dar 3 engenhos de dano Pronto Mas vamos Vamos pelo cálculo Aqui Que você pode dar sorte Depois vamos Mais pessimista Vamos dizer que você Dá sorte Pegou 115 139 E esse aqui Que dá mais de 300 Enfim Mas a gente só precisa De 300 De 3 lobos Esses 3 aqui Já fecha os 300 Quanto eu gastei Lembrando que se a pessoa Der sorte Pegar um lendário Aí acabou também Aí estourou Mas aqui Só isso aqui Já foi 40 dólares Aí você teria aqui O valor da Alcatea Então a Alcatea Ela tem um custo Para você adicionar Aqui De 25 centavos De 25 centavos De 25 centavos De 1 dólar É 25 centavos De dólar Por cada Lobo E material Que você adiciona No No pack Na Alcatea Então aqui a gente tem Uma caverna E 3 lobos Ou seja 4 Para dar 1 dólar Para a gente adicionar Então como é que seria o cálculo A gente ia fazer aqui 0 25 Vezes 4 1 dólar Então aqui a gente teria 1 dólar Aqui a energia A energia ele tem o seguinte Como aqui diz A energia Ela vai custar 2.5 Do valor da recompensa Paga em seu wolf O que que quer dizer isso Se a gente vem aqui Nos animais A galinha Ela paga 9 dólares Então Ele já iria Né Tá Subtraindo aí 2.5% De 9 dólares Então 2.5% De 9 dólares Seria 0 2 2 5 Então a gente ia pegar 9 Menos 0 2 2 2 5 8 7 7 5 É isso que você iria Tá concorrendo aí Farmando diariamente Então voltando lá Ao cálculo A gente bota aqui 0 0 0 2 0 2 2 5 Como já tá aqui E isso Multiplicando 15 dias Que é o que a gente vai farmar no mínimo Por que 15 dias? Porque antes disso você paga a taxa De saque Se você vir aqui no claim Ele fala aqui que começa 45% E vai descendo 3% A cada É Vai ser reduzida A cada Sucesso Tá Então como é 90% A gente vai supor Que Você vai Acertar todos os 15 dias Mas lembrando Que se Você Durante 15 dias Você acertou 14 E errou 1 E aumentaria pra 16 Exatamente Aumentaria pra 16 dias Cada vez que você falhar Você vai aumentar um dia Tá galera Mas é 90% de chance É muito difícil Mas vamos supor Que você erra No máximo 3 vezes Daria 18 dias Ainda é pouca coisa Tá galera Ainda é pouca coisa Sabe Um ROE aceitável É de 30 dias Antes disso É lua Cara É sonho Então aqui Vamos dizer 15 dias Você acertou Pronto Você vai ter um custo aí De que? De 0 2 2 5 Vezes 15 3 3 3 7 5 De dólar Isso aí que ele tá mostrando Galera O dinheiro que você vai gastar Na primeira a gente tá mostrando O que você vai gastar Pra jogar 15 dias Aqui é só gastando A gorinha começa a entrar o cascal Aí vocês vão entender ainda Agora lembrando Que isso aqui Você não vai precisar Poxa Azura Eu vou ter que estar depositando Isso aqui Não Isso aqui você vai deixar De ganhar Então essa parte da energia Ela já vai ser consumida No que você vai estar ganhando Na caçada né Exatamente Então na caçada Eu vim aqui Animais Pô ganhei 9 dólares Não Você não vai receber 9 dólares Você vai receber 8, 7, 7, 5 Porque ele já vai comer A energia Isso é bom Porque você não precisa Estar injetando dinheiro Ele já vai consumindo E pronto Então até agora galera Pra vocês entenderem Só investiu 40 dólares Dali pra baixo Não 40 dólares não 41 né Porque tem o De colocar os 4 NFT na matéria Exatamente Até agora 41 dólares Aí aqui Vem um sistema Que eles chamam de Link né Que seria o contrato Que tinha no CryptoMines E tem em outros jogos também Você tem que pagar um contrato Pra você conseguir jogar Que aqui Se chama Link Por conta de afinidade Do lobo alfa Que seria você o jogador Com os seus lobos lá Então o Link Ele tem uma taxa De 0,5 dólares Né 5 centavos de dólar Pra cada lobo É Por dia Por dia Na sua Alcateia Ah como assim Bom vamos lá Se a gente tem que jogar 15 dias E a gente tem 3 lobos Quanto é que seria A gente ia pegar E fazer o seguinte É 3 Vezes 0,5 Quanto é que vai dar isso Vai dar 1,5 1,5 Ou seja 1,50 né 1,50 Por dia Por dia Mas Vamos lá Aqui ele fala o seguinte É 15 dias É um total de 7,5 Pra cada lobo Então O cálculo se torna Mais simples ainda De fazer Você vai pegar 7,5 Que é o que está dizendo aqui 7,5 por lobo Pra um total de 15 dias Pra você poder jogar Então você vai pegar 7,5 E vai multiplicar Pela quantidade de lobo Que a gente tem Então vai ser 22,5 De dólar Pra poder jogar 15 dias Então 22,5 de dólar Beleza Você joga 15 dias Lembrando galera Que esse valor Você já vai ter que pagar Antes de jogar Montou a matiga Eu tenho que pagar esse valor Então agora já aumentou De 41 dólares Aumentaria pra 63,50 Por enquanto Exato Então aqui a gente vai somar 30 dólares do lobo Mais 10 dólares De uma caverna Mais 1 dólar Da Alcatea É uma tilha Mais 22,5 Do contrato Do link Então 63 0,5 dólares Poxa Azura E qual seria O tempo de retorno Bom Vou saber aqui Então você vai ter 63,5 Né Dividido por 8 0,75 0,77 0,77 Que é o que a gente Vai estar ganhando Diariamente Isso aqui vai dar 7,2 dias Ou seja Aproximadamente 8 dias O ROI Mas Como eu botei aqui Mas não irei sacar Antes devido A taxa de saque Então a gente vai Poder sacar Somente depois De 15 dias Explicando galera Você vai ter retornado Seu dinheiro Mas você não vai sacar Porque senão você vai perder 45% E é latado Entendeu? Você vai ter que esperar 15 dias Ou se você perder As caçadas 18 dias Respectivamente Exato Mas isso aí é o simples Vai ser o que? Vai ser 45% de taxa 3 vezes 8 Ah não Dá menos né 3 vezes 8 24 Então a gente vai fazer 45 menos 24 A gente iria pagar 21% de taxa Nesse valor nosso Então a gente não quer Né Não compensa Então aqui 15 Após 15 dias de jogo O que a gente vai ter? Vamos lá 8,77 Vezes 15 131,55 De dólar Então Depois de 15 dias de jogo A 0% de taxa A gente vai ter 131 Dólares Arredondado Cara Isso aqui Pra quem gastou Só isso aqui É surreal É Uma loucura Isso Só em 15 dias Tá? Se vocês forem fazer Isso aqui no mês É basicamente 262 dólares Tá? Isso aqui galera Vai dar mais ou menos Mil Entre mil Quatrocentos Mil e quinhentos reais Lembrando galera Que isso que é um investimento mínimo Numa projeção espelhada Ou seja Pode ser que não aconteça Ou pode ser que aconteça melhor Exato Sei lá Você abre 5 lobos E pega sei lá 3 bichos com 100 de ataque E 2 com 70 Acabou Você já vai começar matando Outros bichos Que dão muito mais dinheiro Dá 18 dólares Por exemplo Ou se não sei lá Eu quero meter mais grana Eu vou meter mil dólares Aí você vai lá E monta 4 ou 5 matilhas Isso aí quadriplica Milhões de vezes Entendeu? Então isso aqui Que a gente tá fazendo É um investimento mínimo Pra quem quer entrar com pouco Igual Eu recebo muita Toda vez que eu posto Crypto Bomb Qualquer coisa No meu Instagram E a galera fala assim Eu quero entrar E tal Eu falo Mano Eles são caros Aí sempre ficam pedindo E o jogo barato Não tem jogo bom Não tem nenhum jogo barato Não é possível Que tudo é caro Apareceu um barato agora Então por isso que eu tô trazendo Pra que vocês possam ver Lembrando que a gente tá recebendo Nada pra fazer esse vídeo aqui Então a gente tá só mostrando Pra vocês Pra que vocês possam ver O jogo com investimento baixo É um projeto muito bom Uma oportunidade muito boa Não é uma dica de investimento Mas é uma referência De uma boa oportunidade Que a gente Nós julgamos Uma boa oportunidade Lembrando né galera Quanto menos Vamos falar a verdade Vamos ser sinceros Até quem tem mais dinheiro Quanto menos você investe Melhor né guys É Só que aquele negócio Quem investe mais Ganha mais É tudo baseado no seu investimento Tá Por exemplo Se você for entrar no jogo hoje Com 100 dólares E um cara entrar com 1000 dólares Vai ganhar tipo 5 vezes O que você ganha normal Isso é padrão de qualquer NFT Tá galera Qualquer Na verdade quase tudo na vida É assim né mano Quem tem mais dinheiro Faz mais dinheiro né Mas a intenção do vídeo É mostrar um NFT Onde você pode entrar Com pouco dinheiro Pouco dinheiro sim galera A gente tá falando pouco dinheiro Comparado com outros NFT Não que 600 reais É pouco dinheiro Tá galera Mas de todos que a gente tá aí Olha que a gente tá em muitos NFTs Nenhum chega perto desse valor Tá Não chega nem perto Não chega nem na metade Detalhe que esse valor Que a gente gastou né Vamos arredondar aqui Pra 64 Ele seria um valor De 360 reais Pra você tá ganhando 1500 no mês É absurdo Mas vamos lá Agora vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte agora Vamos colocar Aí que o cara tá entrando Com 5 cavernas E 5 lucros Vamos colocar que foi ruim Vamos pensar um cenário ruim O negócio foi ruim Você abriu 5 cavernas Veio tudo ruim E você teve que comprar 5 lucros Vamos imaginar um cenário ruim Vamos lá Qual é a estratégia Voltando a dizer Comecem pelas cavernas Porque as cavernas É o que vai determinar O momento de você parar Ah como assim Azura Começou pela caverna Ah mintei Sei lá Um platino Um platino ali Se a gente for olhar né A gente tem aqui a tabelinha De deixar tudo bem arrumado Bonitinho aqui O platino ele tem 3% de chance Azura eu não tenho muita sorte Peguei silver Beleza Silver 3 Não vamos colocar o seguinte Azura Vamos colocar que ele foi o pior possível Ele pegou 5 wood aí 5 madeira Pronto Que é o que a gente colocou lá Pegou 5 cavernas 5 wood Ou seja Isso aqui galera A gente tá colocando O pior cenário possível Vamos supor que você é o cara Mais pé frio do planeta Você não tem um dedinho de só Mas ele pegou tudo do ruim Isso aqui é o mais ruim possível Tá Então vamos lá Você pegou ali 5 wood E aí você chegou lá E pegou Pô 5 wood Eu posso meter 5 lobo Vamos lá Então a gente precisa de 3 de ataque A gente já sabe disso A gente vai me entalar E a gente fala 300 Dividido por 5 Eu tenho que pegar um lobo de 60 Não é tão difícil Tá Vamos lá olhar As possibilidades Né Cadê os lobos Aqui ó É 12% Tá De você pegar um ali O bronze também pode vir 24% Você pode pegar aqui De 50 a 76 No pior cenário Você pegaria um aqui 50 Coisa do tipo Mas vamos lá 24% Acredito que seja possível Lembrando que Outra dica Já vou abrir um parêntese aqui Existe O mercado Ainda não está aberto O market Interno Do jogo Mas ele já tem verificação O market Do Tofu NFT Plataforma de trade Venda Troca de NFTs Aqui No qual você pode Estar comprando lobos Você vai estar Vendo aí Se você é um cara Muito pé frio Ah não quero abrir caixa Não que eu sou pé frio Prefiro comprar um trem Já garantido Vai na Tofu NFT E compra o bicho Que você quer direto Entendeu É mais ou menos isso Que o Azura está falando Galera Muita gente faz isso Não se engana Que é só você Que é azaradão Que tem muita gente Que não gosta de arriscar E prefere já ir no certo Se você não Confia na sua sorte Se você acha Pé frio mesmo azarado Você pode vir aqui Está olhando aqui Aqui vai estar tudo Bonitinho Vai estar O gênero Como o Baraka falou Você vai precisar De um masculino E um feminino Para você estar fazendo O breed Futuramente Ainda não foi liberado Não vai ser liberado Por agora O breed Vai levar um tempinho Outra coisa Que pode ser feito Também Azura Vamos supor Que você abriu 5 Você abriu 4 Vem 4 machos Tem que ter uma fêmea Aí você vai ali Só completa com uma fêmea Baratinha mesmo Só para dar o esquema Para você poder caçar Entendeu Pode ser feito também Então aqui galera Você vai vir aqui Você vai botar preço baixo Para cima Você vai procurar aqui Um de Sei lá E tenha 60 de ataque Lembrando que A gente está estipulando Que você é muito perfil Mas vamos supor Que você seja um cara De boa E você pegou 3 bichos E deu 300 de ataque Só que são tudo machos Você deu azar No sexo do bicho Aí você tem que vir aqui E procurar aí uma fêmea Aí você comprou Uma baratinha mesmo Só para completar Tem que ter A armatilha é obrigatório Ter Um macho E uma fêmea Pelo menos um casal O resto pode ser tudo macho Ou tudo fêmea Não importa Tem que ter Um macho e uma fêmea Para você poder caçar Então se por acaso Você abriu 4 e veio 4 machos Você vem aqui no site Compre uma fêmea baratinha Mais barata que você achar Só para completar Mas tem que ter no mínimo 300 de ataque A macho e uma fêmea barata Você pegou aqui 5 cavernas Você não deu sorte Já foi 100 doleta Pegou 5 lobos Já foi 100 dólares Aí você vai gastar Como você tem 10 NFT Você vai gastar aqui 2.5 dólares Para colocar na matilha Isso aqui galera Lembrando Você não é obrigado A colocar 5 lobos Na sua matilha A gente está supondo Que todos os lobos São ruins Exato Então você teria 5 lobos De 60 de ataque No mínimo Ou seja Voltando a dizer Você precisa de 300 De ataque mínimo Então se você Sei lá Com 2 lobos Você já conseguiu os 300 Fechou Ótimo Maravilha Melhor cenário possível Então Mas aqui a gente está Indo em um cenário ruim Então aqui você Já teria gastado aqui 102 Ah só uma adenda Vamos supor que você Abriu 5 E veio Sei lá Deu 800 de ataque Você pode dividir As matilhas Você pode fazer Várias matilhas também Que é importante Né Azura Porque aqui é o seguinte Se você tiver várias matilhas Cada matilha caça Uma vez por dia Mas se você tem 3 Você caça 3 vezes por dia Porque você vai caçar Uma vez com cada uma A queima vai ser maior Mas o lucro Vai ser 3 vezes maior também Exato E assim É É uma questão de estratégia mesmo Né Você vai ter que Ver aí Fazer os cálculos direitinho Ver se vale a pena Para você Aqui A gente está dando Uma base de cálculo aqui Né Para como você se guiar Porque muitas pessoas Caem de para A queda E aí fica meio perdido Então aqui a gente está Tentando dar um caminho Para você seguir E não ficar tão perdido E ensinar a fazer a conta Também né Ensinar a fazer a conta Também para quê Para você pegar Copia esse esqueminha Do Azura Galera E você mesmo Faz sua conta Mano Ah sei lá Eu peguei tanto 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 E um bicho tal Bicho tal Você vem aqui no vídeo Pega o esqueminha Que o Azura ensinou aqui E faz a sua própria Matemática Para você saber Como é que está O seu investimento Porque mano Não se enganem Todo mundo faz isso Até quem é mais expert Faz porque ninguém Quer perder dinheiro E todo mundo Quer saber Quando ganha Por exemplo Eu e o Azura A gente está em vários NFTs e todo mundo Tem uma planilha Que guarda ali O que você ganha Todo dia né Azura Você também tem uma dessa né Exatamente Todo mundo tem Isso é padrão Aqui tem que ter mesmo As planilhas aqui Bomb cripto Planilha Todo mundo tem que ter Tem para onde correr não Mas assim Voltando a dizer galera Isso aqui É uma Base né De cálculo Vocês podem estar fazendo De vocês aí Vocês Recomendo também Vocês entrarem No discord Do Crypto Wolf Tem As pessoas são bem Solistas aqui Ajudam bastante E este cálculo Que eu estou fazendo aqui Ele tem a base Aqui nos fixados Foi fixado aqui Mais detalhado Você pode ver Aqui esse post Meu aqui Do que é preciso Esquema das forções Os bônus de caçador A taxa de saque Tudo direitinho Pode dar uma lida aí E chegar E elaborar Esse cálculo aqui também Mas beleza Vamos continuar aqui Então Esse cenário aqui Você não é uma pessoa De muita sorte Para Beleza Aí adicionou aqui Na Alcateia Montou sua Alcateia Agora o que você vai fazer O esquema da energia Como eu havia falado antes Isso aqui você não paga Ele já é descontado Ele já é descontado Do que você obter De lucro Aqui é o Contrato O link Então de 15 dias Ah, porque 37? Vamos lá Novamente O cálculo Você vai pagar 0.5 Por lobo Que você tem Na Na matilha Na matilha Na sua Alcateia Então aqui Se você tem 5 lobos Vai ser 0.5 Vezes 5 Então aqui Está até Vamos lá Aí você tem 5 lobos São 15 dias E aqui ele fala Que é 7.5 Aí você vai pegar aqui Mais duas semanas Um pouco É 7.5 Vamos lá 7.5 Vezes 5 São 5 lobos Que você tem 37.5 Lembrando que Esse 37.5 É igual eu falei antes Vou falar de novo Você tem que ter Isso aqui você tem que pagar Antes de começar a jogar O contrato você compra Antes de começar a jogar E outra coisa Se você tirar um lobo Da matilha Tem que pagar de novo Então não tire Sem ter certeza Muita gente desavisada Às vezes clica E tira O bicho lá Não sabe que tem que pagar Tem que pagar de novo Se tirar um lobo Tem que pagar de novo Esse valor ali Então não é interessante Que você mexa na matilha Antes de você recuperar Seu dinheiro Antes de você virar o mês Não sei como é que vai ser Sua estratégia Na sua casa Eu não acho interessante Desfazer a matilha Antes dos 30 dias Então aqui Como botei aqui Você paga Aqui você paga também Aqui você paga Aqui você não paga A taxa de energia Já é descontada E o contrato Você paga também Então aqui Deu um total de que? Vamos lá 50 mais 50 Mais 2,5 Mais 37,5 Deu um total de 140 dólares Você gastou Vamos lá Por que aqui? Ah, por que o seu está 143 aqui? Porque eu fiz um cálculo Já somando O gasto da energia Que você não injeta Então aí são duas maneiras Ou você já soma O que vai gastar de energia No seu cálculo De 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 custo E aí você Na hora de subtrair Você subtrai os 9 Inteiro Que eu vou mostrar aqui Como é que faz Então você pode fazer aqui 140 Que eu investi Vamos dizer que a energia Sai do meu bolso também Para você adicionar Mais 3,735 Que é o que vai gastar De energia Em 15 dias Pronto 143 735 E aí na hora De você dividir Você não iria dividir Pelos 8,775 Que você ganha da galinha Como você já levou em conta A energia Então você vai dividir Literalmente pelos 9 Então aí vai dar 15,97 97 16 dias 16 dias Agora voltando Aquele outro cálculo 50 Mais 50 Mais 2,5 Mais 37,5 140 Não levando em conta Isso aqui Que você não injeta Tá Que já é descontado Então 140 Dividido pelos Agora você vai ter que Subtrair dos 9 Então aqui vai ser 8,775 Divido por 8,775 Vai dar os mesmos 15 19,90 Então continua ainda 16 dias do seu ROI Tá E aqui Você investindo Esse valor De 140 140 dólares 140 dólares É um valor aí Assim Não é tão baixo Tá Mas comparado Com o Baraka disse Para outros NFTs Do momento Que realmente Que realmente tem Uma Os outros NFTs Que a gente tá Galera Isso aí não chega Nem perto da metade Para vocês terem uma ideia Metade Não chega perto O valor cheio É 4,5 mil O Bombe Cripto Que Era o sucesso Que é o que Era não É o queridinho da galera É o sucesso Bombe Cripto Você tem que começar lá Com a pegada De 705 dólares Nesse No mínimo Aí você tá tendo que Para montar um time bom Tá galera É Para montar um time aí Que Você também vai depender De sorte Você pode literalmente Dropar Exatamente Pode ser que você Gaste esses 4 mil reais E só pegue e bucha Aí você se arrombou Entendeu E aqui É muito mais rápido Aqui é muito Mais seguro atualmente Mas não vamos entrar em mérito De comparar jogos NFTs Aqui a gente vai se atir O Crypto Wolf Você vai ter Adquirindo seu Seu pagamento O seu payback Em 16 dias Tá Por que eu tô usando Payback Porque o termo ROI Ele é costumeiramente Usado errado O ROI Ele é utilizado Para você É o retorno Sobre investimento Return Over investment Então você vai tá vendo Se vale a pena Entrar no projeto Se tá rentável A campanha e tudo mais E sim Na minha opinião Na do Baraca Aí de pessoas Que estão acompanhando Está sim Muito rentável E o payback Que é o tempo Que você retorna O seu dinheiro Investido O seu capital Nesse cenário Aqui está De aproximadamente 16 dias E sim Aí 16 dias Voltando lá Pro cálculo Você vai ter lá 16 dias Então você vai ter 8.775 Vezes 30 Você vai ter 200 e 60 Quanto que dá 100 reais E a Zorvei 25 Ou seja 263.25 Vai te dar 1.500 reais 42 reais Por mês Lembrando galera Isso aí É o pior cenário Possível Pode ser que você Gaste esses 140 dólares E o negócio Dê bom E o bagulho Vai lá pra cima Então a gente Tá jogando Bem pra baixo Estamos jogando Num cenário Bem É que muita gente Faz aí Nesse mundo NFT Por exemplo Em todos os jogos Que eu tô Eu tô em vários jogos Todos os jogos Eu tive sorte Pode não acontecer A maioria Mas eu Graças a Deus Tive sorte Em todos Então eu sempre Eu tenho um épico No bomb Eu tenho Um super carro No cck E tudo mais Então assim É aquele negócio A sorte também Vai contar Isso A intenção Da maioria dos jogos NFTs Não é você No investimento Inicial Você sacar E já sai fora Aqui Não é a dica De investimento Volto a dizer Mas é Uma estratégia Que muitas pessoas Aderem Se não a maioria Que é o que Você adquire Novamente O que você Investiu E aí o que Retornar Depois você Já reinveste No jogo Pra você Ganhar mais Capacidade Então aí Vamos dizer Que se você Repita a mesma Estratégia Em vez de você Ganhar 263 .25 Você dobra Isso por 2 E aí você Já iria ganhar 526.5 Olha só Que beleza Você ia ter E aí basicamente Um salário Mensal De quase 3 mil reais No mês Lembrando que Isso galera É o pior Cenário Possível Você é um cara Horrível De sorte E tudo Que você Abriu lá Vai ir ruim Mas vamos supor Que um bicho Vem bom O cenário Já mudou Exato E só Que me É bom Já mudou Tudo Essa conta Que a gente Tá fazendo É se os 5 Vinherem ruins Preste muita atenção Nesse sentido Aqui Se quando você Volta a dizer O ideal é começar Mintando as cavernas Porque se você Por exemplo Mintou uma caverna De diamante Já não pega a caverna Mais Vai pra 1 Você já não pega a caverna Mais Então se você Adquirir entre 4 5 slots Mostra o seu exemplo Azura No exemplo do Azura Ele poderia ter parado Nessa caverna Ele não parou Porque ele não quis Tem gente que quer montar Várias matilhas É o que eu vou fazer também Você pode montar Várias O investimento é baixo Então quem tem o dinheirinho Mais investe Pra fazer várias matilhas Pra poder trabalhar mais Mas Vamos supor Que de primeiro Você já pegasse Essa diamante Do azul Você parou Você já parou Você pegou Ela vai liberar 6 slots Eu quero investir o mínimo Que eu dou conta O Azura Ele pegou Essa caverna de diamante E pegou 3 lobos Que já dava Os 300 de dano Acabou Você já para ali Não dá 50 dólares De investimento É o cenário de cima 63 dólares De investimento Na verdade Então tio Micharia Recebe muito rápido No nosso caso Galera Como vocês podem ver O Azura Tá com 12 de espaço Ele tá com 3 cavernas E 10 low Por que? Porque quer montar Várias matilhas Pra poder trabalhar mais Mas é o outro cenário De quem já tá no meio De quem já tem vários NFTs Que já não é mais um risco Tão grande Porque a gente já tá investindo Do nosso lucro Então é diferente Tá galera? Aí volta a dizer Aproveitem Porque Esse buff aí também Vai ser muito bom Esse cálculo Que eu tô fazendo aqui É sem os 20% né? Sem os 20% Detalhe Ele é permanente Pra vocês terem uma ideia Na galinha Esses 20% aí A gente fez uma conta Antes de abrir aqui o vídeo Começar a gravar A gente fez uma conta E só esse 20% aí Dá 1,80 dólares por dia Quanto dá 1,80 hoje? Faz a cotação ali O Azura 1,80 hoje dá 10 reais Você ganha 300 reais a mais Só nesse buff Ou no pior cenário Exatamente Então só de buff Você ganha 300 conto Eu tô dando um exemplo Pra você No pior cenário possível Em vez de você tá gerando Por dia ali Né? Já descontando Aí no custo da energia 8,775 Você vai tá gerando 10,57 dólares né? Vamos Vamos fazer o seguinte Vai nos seus lobos ali Ver quantos do que eles têm É 600 e O dele tá melhor Eu vou mostrar o dele Porque o dele tá melhor Ele tem 626 Então se ele fosse ali Vai lá nos animais lá Qual que é o de 600? Eu vou caçando aqui O pato Ele vai tá caçando o pato Pra vocês terem uma ideia Ele pode fazer Ele pode não Ele faz fácil Com esse bando dele 18 dólares Faz 18 dólares Aí vai na conta do 18 dólares Pra gente ver E bota o buff de 20% E vamos ver quanto que vai dar 20% de 18 dólares 3,6 Então 18 Né? Mais 3,6 Na verdade Vamos fazer lá 18 vezes É Tem a porcentagem né? Que é 2,5 ali Do Da energia Vamos lá 2,5 Da recompensa Então 18 vezes 0 0,25 45 Então o que é que você vai fazer Vou até usar aqui 2,5% De 18 0,45 Então vai ser 18 Que farma diariamente No pato Menos a energia Menos a energia 17,55 Mais 3,60 Do buff dos 20% Mais Isso aqui é a conta dele Tá galera Vamos ver quanto que ele vai farmar Por dia aí Então vou estar farmando 21,15 dólares Por dia Vê esse vezes 30 aí O Azura Vezes 30 Vai dar 634 Ou seja 3,594 reais Qual que foi o valor investido? Meu investimento aqui Ele foi um total de Foi esse aí ó Uma caverna e 3 lobos Não O total foi diferente né? São 10 lobos e 3 cavernas 10 lobos e 3 cavernas Tem lá no fixado Lá Você colocou no fixado não? Então vamos lá Não Não precisa nem Muita coisa A gente faz aqui Então vamos lá 10 lobos 100 dólares 100 dólares Né? Mais 30 das cavernas Vamos lá 10 lobos 100 Mais Isso aqui Eu tô calculando A minha fleet já tá? Aí aqui Mais uma caverna diamante Mais uma platina Pra caber os 10 lobos 20 dólares Um alcatea De Vamos lá Uma alcatea A gente sabe que a alcatea Pra adicionar Você precisa de 0.25 Pra cada NFT E como eu tenho Aqui 12 NFTs Então vai ser 0.25 Vezes 12 3 Dólares Como tá aqui 3 dólares A energia Ela vai tirar 6,75 A gente já calculou Aqui eu tenho que trocar aqui Que vai ser o pato Então o pato Ah verdade É 18 Vezes 0,025 45 Então ele vai ser aqui 0,45 Vezes 15 6,75 Como já tá aqui Eu já tinha feito isso aqui Tá galera Só tô refazendo o cálculo Pra vocês entenderem Então um link Vamos lá Um link de Bota 15 dias Vamos botar 15 dias 7,5 Vai dar 70 dólares E 50 centavos 7,5 Pra 12 NFTs A caverna também Vai entrar nesse Ou é só o lobo Que entra Eu acho que é só o lobo É vezes 10 É 70,50 mesmo Vezes 10 75 75 É isso mesmo É só o lobo aí Cada lobo Paga um preço Então aí já não bota a caverna 75 dólares Beleza Então vamos lá Pra jogar 15 dias Tá guys 15 dias 75 Aí aqui Quanto é que vai ficar 100 dólares Mais 20 Mais 3 daucateia Mais 75 198 Vamos lá 198 75 E eu vou tá farmando quanto? 634,50 21,15 Então vamos lá 198 75 Dividido por 21,15 9 dias Ou seja 9,15 10 dias 10 dias Então aproximadamente 10 dias Ele vai recuperar o dinheiro dele E em 15 dias de jogo eu vou fazer Quanto? Vamos lá 21,15 Vezes 15 dias 317,25 Que vai ser um total de 1798 reais Então assim Se vocês observarem O payback É sempre baixo Ele não tá batendo aí Nem 20 dias Nem o pior cenário Ele não tá batendo 20 dias Isso é o momento Tá guys Pessoal Isso aqui é o momento Pode ser que depois mude Pode ser Ah, mas ele é Oracle Azura Sim, ele é Oracle Pra você entrar Continua isso Mas pode ser que adicione mais taxas Pode ser que adicione mais queimas Tome nerf também Igual todos os jogos tomam nerf É normal Todos eles tomaram O Bomb Clip inclusive Tomou um nerf ontem Tá galera Esse vídeo tá sendo gravado Dia 23 Vai sair dia 24 E dia 22 Teve um nerf em outros jogos Então assim É normal É normal esse reajuste Do jogo Depois de passar um tempo Ainda mais que eles estão dando esse buff Isso aqui depois de 7 dias Que abrir 7 dias passado Aberto A criação de Wolfpack Das Alcatel Vai sumir Vai ter mais Então assim É isso Tá galera O último ponto aqui Que eu posso estar ajudando vocês Aqui informando É o seguinte É a questão Da vida Tá Deixa eu só Mostrar aqui pra vocês rapidão Que é como o Baraka Já tinha explicado antes Vou estar traduzindo aqui em português Pra ficar mais fácil pra vocês Pronto Ao caçar Sua matilha será danificada O dano será maior Se você falhar na caça Então assim Se você tiver sucesso Você vai sofrer 4% da vida Do seu alvo O meu alvo É o pato E o pato tem 600 600 de vida Então vamos lá Deixa eu abrir A calculadora aqui 4% De 600 Da vida Do meu pato É 24 Tá E quanto é que Teria aqui Azura A sua Quanto é que teria De vida A sua flit A vida Da flit A vida Da sua alcateia Eu falo flit Por causa Do outro jogo lá Mas a vida Da sua alcateia Ela é o seguinte Ela é a soma De todos os Ataques E defesa De todos os seus Lomes Acho que aí no site Já mostra azura Ali em cima Quer ver Sobe Isso Aqui eu tenho O ataque Aqui eu só mostro O ataque Ah só o ataque Ainda tem a defesa Essa AKD Vai ter muita vida Então você vai ter Que fazer aqui Por exemplo Esse primeiro lobo Que tá aqui embaixo 139 Mais 126 Mais 115 Mais 143 Mais 70 Mais 62 Tô fazendo aqui Tá galera Calculando aqui Todos os Ataques E defesa Da Lembrando galera Que isso é importante Todo mundo vai ter que fazer Esses cálculos Porque você tem que saber O que você tá fazendo No jogo Entendeu Mais 33 Mais 31 Mais 62 Mais 61 Mais 27 Mais 38 E é isso Então aí A minha Matilha Ela vai ter A minha Alcatelha Ela vai ter 1279 De vida Ah como é que você sabe disso Bom A vida de nossa matilha Será composta pela soma Do ataque e defesa De seus lobos Então foi o que De todos né De todos os lobos Que você tiver na matilha Tá galera Ele pode não colocar Os 10 na matilha Por exemplo Se ele não quisesse Né Mas É isso É um exemplo Se eu fosse fazer uma matilha Aqui com todos eles Que é o que eu tô Levando em conta Aqui no cálculo Ele teria Essa minha matilha Teria 1279 de vida Então pronto Vamos lá O que é que ele diz aqui Se eu tiver sucesso Eu vou perder 4% Da vida do alvo Então 4% Da vida é 24 Então aí eu faria 1000 1279 Menos 24 Isso se eu tiver sucesso Então menos 24 Na verdade Bota dividido Pra gente ver Quantos ataques Você poderia fazer Então beleza Se eu pegar aqui E fazer o seguinte 24 Vamos imaginar 15 dias de sucesso 360 Então seria 1279 Menos 360 Ainda sobraria 919 de HP Isso daria até Dá mais de um mês Ele vai farmar um mês e meio Mais ou menos Dá pra eu farmar 3 meses Sem me preocupar Tranquilamente Tá Então se eu calcular Então se eu calcular aqui 1279 Dividido por 24 1279 Dividido por 24 53 dias Dá mais ou menos 52 dias É 53 Porque a gente vai ignorar a fração Os décimais Então 53 dias eu posso estar Farmando aí Sem ter que curar Isso né galera Lembrando Se ele ganhar todos Mas não vai ganhar Lógico Vai ter as perdas também Mas guys Eu acho que não tem como Ficar mais explicado Do que isso Não tem mais alguma coisa Azura Isso Aí é só o seguinte É a perda né Se você falhar Você vai perder 10% Da vida do alvo Poxa Azura Mas é 90% de chance É galera Mas tem aqueles 10% né A gente sabe 10% sempre atrapalha A gente É sempre Então se você falhar Você vai perder 10% Da vida do alvo Que já é muito já Vai dar 60 de dano Vai perder 60 Então aí o que acontece Ah mas pra que serve Essa vida Azura Você não pode deixar A sua matilha Chegar a 0 de HP Porque se chegar Ela morreu Você vai precisar Daquele item lá De poção de reviver Que vai ser caríssimo É 0.10% E se ela tiver com 5% Você não ataca ninguém Ou seja A matilha fica inútil Lá parada E você não consegue fazer nada Exato Isso aqui é até bom Por quê? Que se você chegar aqui Você já nem consegue jogar Ela evita de Você matar ela É Entendeu? Ela não será capaz de atacar Então Aqui Pelo que dá a entender Aqui você não vai ser capaz De jogar Mas pode ser que você consiga Só que você sabe Que não vai atacar Então você só vai estar Se matando Então vamos ter muito cuidado Galera Recolocar até em maiúsculo Não será capaz de atacar Exato Então vamos ter cuidado Mas sempre tem um desavisado Então a gente avisa logo Pra depois não A pessoa não ir lá E se lascar Porque a realidade é essa Se o HP começar a baixar Já corre pra usar as poções E é isso galera Acho que não tem muito o que explicar não Vamos que vamos O projeto é lua O projeto tá bem detalhado Ah Azura O projeto é Oracle Vai Oracle sempre dá Dá merda Sempre acontece besteira Beleza O projeto Ele é Oracle reverso Oracle 2.0 Oracle inverso Então As taxas dele Sempre vão ser fixas Tá Elas sempre Vai pagar Aquele valor fixo Entendeu galera Elas sempre Independente da variação Oscilação do token Eles sempre vão pagar O valor fixo Tá Então Aqui ó A lua né O nosso Oracle A sua recompensa Vai ser em dólar E A lua vai balancear isso Em seu Wolf Né No pagamento Então Você não vai perder nada Tá Independente da oscilação Da moeda Isso que é o bom Diferente do Oracle Normal Que você tem que estar ligado Né E quando o valor sobe Do token É o momento de você vender Né E por aí vai Né Aqui praticamente Você vai ganhar sempre O mesmo tanto Exato Entre aspas É melhor do que você É melhor do que você Pegar uma moeda Que sobe muito Se tira muito No mês No mês Quebrou e já era Eu vou deixar de ganhar Mais Infelizmente Vai Porém você nunca vai perder Então Essa é a vantagem Né É a maior vantagem Tem mais detalhes Sobre o Oracle reverso O Oracle 2.0 Tem Mas não é o foco do vídeo Então Vocês só precisam saber isso Vocês não vão perder Tá Podem É Tirar Essa negatividade Aí Esse medo Né Mas volto a dizer Aqui ninguém está Dizendo Para você Entrar no jogo Antes só está mostrando Que o jogo realmente está positivo Está bem estruturado Tem muita queima de token Não tem Atualmente Eu não vejo ponto nenhum Desse jogo está errado Eu já investi Outros amigos já investiram Vou investir mais É isso O projeto é lua mesmo Galera E tem um baixo investimento E um alto retorno Até o momento Tá É isso Mas é isso galera O vídeo ficou grande demais Da conta Eu não sei se Eu não sei Acho que não tem mais nada Para explicar Não tem como explicar Mais do que isso A gente mostrou Praticamente tudo Da white paper Para vocês Fez as contas Matemática Então agora Então agora é o seguinte Quem quiser Quem quiser Se tiver mais dúvidas Volta a dizer Pode entrar no discord Tem lá o fixado Aqui No canal português O discord está aqui No site Está aqui no site Tem uma mensagem fixada E a galera É bem solista Então você pode chegar aqui E a galera vai te ajudar Você pergunta aí E se embora Vamos que vamos galera É isso Mas é isso galera Vou estar trazendo mais vídeos Para você de outros jogos Futuramente Não esquece de seguir a gente No Instagram Que lá a gente posta coisas Que não vem para o YouTube É muito importante Sai muito referral Muita notícia Muita coisa para você aproveitar Lá no Instagram Baraco Oficial Segue lá Tamo quase com 50 mil seguidores E mano Se inscreve no canal Deixa o like E até os próximos vídeos A gente vai trazer mais vídeos Para vocês Um abraço E até mais Valeu galera Tamo junto